Hoje vou apresentar para vocês essa borboleta aqui, uma borboleta muito bonita, que tem as cores laranjada, preta e amarela em seu corpo, a parte do seu abdome e cabeça é preto com bolinhas brancas e aqui em suas antenas no final tem uma parte laranjada aqui, uma borboleta muito bonita, observe que ela esconde seu rabo aqui entre as asas, a gente pensa que ela tem apenas a cabeça, o abdome e a asa, mas não, ela tem um rabo e esse rabo está aqui escondido entre as asas aqui atrás, a gente não consegue enxergar o rabo dela porque está aqui escondida entre as asas, muito bonita essa borboleta por conta disso, ela não amostra seu rabo lá, ela esconde aqui em cima entre as duas asas, já peço a você que se você é novo no canal se inscreva e ative o sino das notificações para você ficar por dentro dos vídeos, vídeos animais, dicas de sobrevivência na selva, frutas, meu dia a dia aqui na roça, se você curte coisa de roça, sítio, então se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações, olha só, vai de frente aí ó, como vocês podem ver ela está com sua língua aqui ó, coletando aqui o néctar dessa flor, olha só o tamanho da língua dessa bicha ó, olha só, ela está coletando néctar O vídeo foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado pessoal, até o próximo vídeo.